Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar a música Fraternidades. E como aconteceu essa música na nossa vida? A música Fraternidades é uma música, digamos assim, anímica, porque nós tivemos conhecimento de toda a história depois que nós musicamos. Quando nós começamos a frequentar a doutrina espírita e começamos a frequentar o movimento da aliança espírita evangélica, nós tivemos a oportunidade de conhecer a prece das fraternidades, que as pessoas sempre fazem essas preces das fraternidades durante os trabalhos espirituais, durante os trabalhos de passe, durante os trabalhos mediúnicos, faz essa prece para pedir proteção para todas as fraternidades amigas. E essa prece diz assim, E essa prece das fraternidades, elas não foram... Não foi inventada por acaso, porque a partir da década de 1940, algumas fraternidades começaram a se manifestar por ordem de Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, para um grupo de médios na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o comandante Edgar Armand, que naquela época era secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, começou a catalogar essas fraternidades. Então apareceram muitas fraternidades, inclusive tem um livro que chama-se Instituto Universal, Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço, que é da Marta Galego Tomás. É um livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que conta essa história, como essas fraternidades começaram a surgir. E elas foram se identificando. Por exemplo, existe a Corrente Índia, que são os índios Itaporã e Brogotá, que são responsáveis pela limpeza fluídica de muitos ambientes, dos ambientes espirituais, das casas espíritas. A Fraternidade dos Cruzados, que traz a segurança, quanto a qualquer invasão que possa ter nos ambientes. As Fraternidades dos Humildes, que é a Fraternidade de Cura, comandada pelo doutor Bizer de Menezes. A Fraternidade do Trevo, que conduz os aprendizes do Evangelho, atua em ambos os planos. A Fraternidade da Lei Áurea, que luta pela nossa nação. Olha que interessante. A Fraternidade da Esperança, que leva a salvação para as trevas. O grupo Castelã, que nós colocamos o nome do nosso grupo musical de Castelã, e o grupo de Judas, levam auxílios a encarnações pesadas. E todas essas fraternidades são comandadas pelo anjo Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, como nós falamos. Agora, nesse livro que nós citamos, da Marta Galego, o Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço, tem N fraternidades ali, e grupos que são identificados, que foram identificados por ele, e mostrado qual a função deles aqui na nossa pátria do Cruzeiro. E aí, baseado em todas essas informações, que nós dissemos que foi anímica, que nós passamos a conhecer a história, e depois é que nós musicamos. Musicamos a prece das fraternidades, que nós já recitamos aqui para vocês, e falamos de algumas dessas fraternidades e grupos que atuam no plano espiritual aqui na nossa pátria celeste. E a música é Fraternidades. Nosso Divino Mestre Jesus, Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que tentam dominar o mundo, veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal. Que tentam dominar o mundo, que tentam dominar o mundo, Pai nosso, criador nosso, ponte eterna de amor e de luz. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças dos amparai-nos. Fortalecei-nos e amparai-nos nas lutas contra as forças do mal. Atuam em ambos os planos com os discípulos de Jesus A fraternidade da lei áurea luta pela nossa nação A rosa mística e do cálice do evangelho fazem a difusão A fraternidade da esperança para as trevas leva a salvação O grupo Castelã e de Judas levam auxílio à encarnação Salve todas as fraternidades da Seara do Mestre Jesus Que juntos com Ismael semeiam o amor e a luz Nosso divino Mestre Jesus Fortalecei-nos e amparai-nos Nas lutas contra as forças do mal Que tentam dominar o mundo Veneráveis mensageiros celestes Auxiliares de Jesus Fortalecei-nos e amparai-nos Nas lutas contra as forças do mal Que tentam dominar o mundo Que tentam dominar o mundo Que tentam dominar o mundo Pai nosso Criador nosso Ponte eterna de amor e de luz Fortalecei-nos e amparai-nos Nas lutas contra as forças do mal Que tentam dominar o mundo Muito linda a prece das fraternidades É uma prece que a gente sempre ouve com muita emoção Dentro dos nossos centros espíritas E todas essas fraternidades do espaço Que trabalham para o bem de todos nós Aqui na Pátria do Cruzeiro Meus irmãos, nós tivemos a oportunidade De gravar essa música Nosso primeiro CD do Grupo Castelã O CD Estrela Brilhante Que é o primeiro CD do Grupo Castelã Gravado ali ainda na década de 1990 No final da década de 1990 Está à disposição de todos vocês E que a gente possa se ligar A essas fraternidades do bem Que estão sempre ligadas conosco Aí nas nossas vidas Nos ajudando, nos protegendo, nos orientando Paz e alegria, meus irmãos Em todos os corações E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau